E aí aí tudo bem com vocês como que vocês estão espero que todos seja tendo um dia abençoado um dia próximo independente de onde você se encontra né galera chegou aqui entendeu mais mas como eu posso dizer é é mais uma pedra no sapato dos motoristas mas você fala mas por que mais uma pedra no sapato dos motoristas presta atenção nisso daí ó cidade da grande São Paulo terá passe livre para todos a partir de novembro São Caetano do Sul é o primeiro município do ABC Paulista a implantar gratuidade no transporte coletivo galera São Caetano do Sul cidade do ABC Paulista terá passe livre para todas as pessoas do ônibus operados por uma empresa a partir do dia 1º de novembro a decisão foi aprovada por ano unanimidade na câmera de vereadores no município e terá custo de 2.9 milhões aos cofres públicos aí vai começar em São Caetano entendeu aqui passe livre entendeu para galera aí a princípio numa empresa de ônibus né mas isso eu já ouvi falar que logo logo chega aqui em Santo André eles querem expandir aí para grande São Paulo inteira por enquanto tá só no tá só em São Caetano aqui no ABC Varje Grande eu acho alguma coisa assim Campo Grande não sei alguma coisa assim uma outra cidade eu não vou ler tudo não porque vai ficar muito extenso galera porque é uma pedra no sapato do motorista o motorista vamos lá você bem rápido a gente tinha um multiplicador aí Uber veio com picolé te colocou uma pedra no seu sapato picolé uma bosta no começo fizeram oba-oba a galera do lado de lá muito se entendeu da positividade gritou soltou fogos rojão entendeu por purinas né gritar o que tava bom que ficou legal o que aqui ajudar agora a gente tem um mapa branco não tem nada Uber moto chegou muita um outro falou e tal isso aqui uma pedra no sapato do motorista demanda caiu caiu muito já começou lá na pandemia a galera que trabalhar de home 30% hoje da galera trabalha de home office caiu deu aquela queda aí o picolé deu aquela aqui é certo caiu para caramba o multiplicador aí jogou a gente lá embaixo aí Uber moto jogou mais para baixo aí fizemos a manifestação a Uber veio com os dois pés no peito e pum 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 mexeu aqui mexeu ali aquele negócio do destino que a gente ficou sem tal beleza a corrida aqui em São Paulo era 5,62 agora é 5,61 um centavo um centavo para gente pode não fazer falta mas para o aplicativo imagina aí entendeu você põe aí é quatro milhões de motorista um exemplo no mundo quanto que não é um exemplo tá só um exemplo dois milhões três milhões que seja a um centavos entendeu então é um lucro absurdo mais uma pedra no nosso no nosso sapato a Uber voltou com o Promo e com o Poupa o Promo e o Poupa tá aí é só vocês não conseguem pegar os valores das corridas entendeu hoje o motorista tem essa pedra no sapato tem que escolher escolher muito para não voltar no prejuízo tirou ali o KM o tempo valor base entendeu deixou essa bolsa do jeito que tá agora mais uma pedra no nosso sapato aí agora vem a prefeitura entendeu aí liberando os ônibus aí entendeu para galera rodar tal dia tranquilo ali meu a galera não vai querer querer pegar mais Uber é bem provável que daqui uns 4 ou 5 meses quando isso daí tiver implantado a galera não vai querer pegar mais carro de aplicativo e você tem um ônibus de graça e aí como que faz é mais uma pedra no sapato do motorista não tá difícil tá difícil para ganhar dinheiro cada mês cada semana cada dia cada segundo tá tá funilando para gente mas muitos de vocês não querem ver ou finge que não que não que não estão enxergando que tá funilando o negócio tá funilando tá funilando tá funilando cada vez mais se agora nós estamos praticamente novembro novembro outubro novembro dezembro o ano já acabou praticamente está esse lixo que está sem tocar nada um monte de parceiro voltando para casa sem corrida muita gente saindo e voltando vocês vão ver em janeiro e fevereiro mapa totalmente branco né porque aí que aí não tem dinâmico mesmo pode chover pode ser o que for pode ver pode cair o mundo não tem mais nada chover pode ser o que for não vai ter nada então é bom vocês ter o pé no chão no sapatinho sem fazer planos nenhum guarda pega o ganho seu dinheirinho guarda tira isso tira aquilo para não sofrer lá na frente mas vocês que depende exclusivamente dos aplicativos quem é renda extra ainda dá para levar mas uma grande parte dos motoristas 80% dos motoristas não é renda extra você que tem carro alugado a mesma coisa entendeu faça só tenta fazer sua graninha agora para lá na frente você ficar um pouco mais tranquilo que como muitos não vão procurar nada mesmo entendeu que eu sei que não vão que é sempre aquele negócio que emprego tá difícil tá difícil tá difícil entendeu mas o cara nem tentou procurar galera eu sei que muitos vão ficar aqui por um bom tempo então toma um pouco de cuidado toma um pouco de cuidado porque palavras bonitas todo mundo aí tá jogando aí ó ao ao aos cantos aos berros entendeu que o aplicativo tá isso tá aquilo que é maravilhoso aqui eu não sei entender o que que é uma pessoa tem na cabeça de falar que o aplicativo tá bom e falar que se não tiver contente é só desinstalar o aplicativo embora a cara pelo amor de deus olha cada dia que passa é uma decepção maior que a outra então isso aqui é mais uma pedra entendeu no sapato do motorista todo dia uma pedra nova só que enquanto a gente não tem vergonha na cara vergonha na cara de fazer uma manifestação uma paralisação algo conjunto esquece e assim eu ia esquecendo de uma outra pedra também no sapato do motorista que é uma das coisas principais é os youtubers eu fiz mil igual chope fez mil em 22 horas é o da flecha é o outro é não sei quem entendeu o aprendiz do chefe lá no rio que anda com adesivinho colado lá e tal que não sei o que ai que o meu carequinha favorito e tal anda tá com adesivinho colocado e tal e eu vou fazer entendeu acho que fica tanto pensando no 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 patrão tanto pensando no carequinha entendeu que levou lá uma parte de multa lá estourou de multa lá quando foi ver falou puta mano essa hora que eu tava pensando no meu patrão entendeu passei no radar tava olhando a foto dele aqui admirando a carequinha dele quando eu fui ver passei no radar aí puta essa hora aqui eu tava admirando entendeu o rosto do meu carequinha quando eu fui ver a câmera me pegou então assim muita admiração a pouco dinheiro entendeu muita admiração para pouco dinheiro cara aí vai lá pede que seu admirador entendeu pagar suas multas mas eu não tenho dó não pô não tenho dó não tem que se lascar de verde e amarelo mesmo esses cara aí pô tem que se lascar mesmo igual o da chope de sopa de letrinha esse daí o outro tem que tudo se lascar pô se ferrar de verde e amarelo porque é um cara que coloca a câmera entendeu para você eu tinha uma câmera igual o aprendiz do chefe lá entendeu colocou uma câmera né colocou uma câmera lá tal sorteou cobrou um real por número cara porque você não sorteou a câmera de graça ou vendeu no particular para alguém ali 200 300 reais não preferiu sortear no canal que é grande para pegar um real de cada trouxa ali ganhar dinheiro então tudo desses caras envolve dinheiro dinheiro legal é bacana essencial é sim faz parte da nossa vida faz faz sim entendeu mas você não pode esquecer da sua essência você não pode esquecer da onde você veio você não pode esquecer entendeu é dos inscritos do do né que te colocou aonde você está você nunca pode perder a sua essência por nada cara mas hoje em dia muitos entendeu é perde a sua essência perde o caráter por dinheiro cara por glamour então felizmente é aquele verdadeiro ditado aqui se faz aqui se paga uma hora conta chega entendeu pode ficar sossegado que uma hora conta vai chegar beleza galera esse foi o vídeo de hoje né mais uma pedra aí no sapato do motorista né os ônibus aí gratuita aqui na cidade de são paulo chegando aos poucos e cada cada dia cada semana mais que vocês não queiram enxergar ou fazer vista grossa o negócio tá afunilando e tá ficando mais difícil beleza galera fica com deus um abraço e até uma próxima fui